Kelly, eu estive lendo e assistindo vários depoimentos, o seu muito me sensibilizou. Você querer abraçar, você já está abraçando só de coração. Só o fato de você estar realizando esse trabalho maravilhoso em Moçambique, já é um grande abraço que você dá no ser humano, que está necessitado, que está precisando, parabéns. É um trabalho magnífico, maravilhoso, compensado depois, porque o que a gente faz na Terra é compensado depois. Parabéns.